Outro dia que se inicia Tem? Podia ter lavado a roupa, né? A gente lava em outro hotel, todo hotel tem quase, mãe Mas seu mochila tá aberto Bom dia, Nebraska Nossa, tô cega Estamos saindo agora pro Colorado Yeah Esperou o mar de comprar uma coisa, que é água Mas no final a gente nunca sabe o que vai levar, né? Porque é um perigo entrar nesse lugar Obrigada, amor Olha, essa é a prova de que a gente veio aqui só pra comprar água E quase esquecemos a água Estamos no condomínio fechado aqui, em Scott's Bluff Olha que coisa mais linda essas casas Estamos agora no Scott's Bluff National Monument, que fica aqui em Nebraska A gente não vinha no parque, isso ia passar, mas eu não aguentei Ficava no caminho, lá dentro E a mãe vai lá pegar o sticker do passaporte dela de parques nacionais Como que é esse? Aqui? Olha, a parte que cai embaixo aqui, ó Aqui embaixo, né? Uhum Estamos no topo do Scott's Bluff Monument E tem várias trilhas que você pode fazer, ó Pra chegar lá na pontinha Mas uma pessoa aqui não quer fazer essa trilha, não é mesmo, mãe? Não quero, nós não temos tempo pra isso Uhum Estou bem dedicada ao roteiro da viagem Chegamos no Colorado Chegamos aqui no Red Rocks Park E lá pra baixo fica o teatro, o palco e tá tendo show E eles bloquearam a entrada de cima A gente não vai conseguir nem chegar perto Olha essa vista, que coisa mais linda também Muito incrível Já no show aqui, ó, todos esses carros estão aqui parados Pro show, todo o pessoal lá fazendo uma fogueirinha, sentado do lado fora do carro Super estilo americano total mesmo Acabamos de chegar em Eagle, no Colorado E amanhã a gente vai pra Aston e pra outros lugares por aqui Mas por enquanto, esse é o nosso barco por essa noite Estamos indo comer E está muito frio Só que não está muito frio, já está muito gostoso Está gostoso E a gente chegou numa cidade chamada Eagle Que é a única cidade que tinha, tipo, caminho de Aspen Ainda perto de Denver Mas enfim, que tinha hotel disponível Então a gente está indo comer agora o que tiver Por aqui, porque Não estou mais afim de dirigir, afinal foram quase 5 horas direto hoje Enfim, e é isso A marca procura o pior hotel Estava filmando Olha que cidade mais lindinha, gente Não dá pra ver muita coisa não Mas é porque eu passei nessa rotatória Tantas vezes hoje procurando hotel Que eu quero lembrar dela pra sempre Então eu vou eternizar nesse vlog E é uma gracinha a cidade Toda rodeada de montanhas Tem umas casas maravilhosas A gente está indo jantar naquele restaurante lá, ó Lá na frente, aquelas flores coloridas Lá mesmo que a gente vai Não, não precisa rebolar não, mãe Dá pra você ir na frente Pra poder filmar bonitinho Você é tão linda azul, mãe Você é tão linda azul Tchau, quarto Você foi muito maravilhosa Nessas poucas horas que passamos aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau